Viva Melhor Programa Manhã na Rio Bem queridos ouvintes do programa Manhã na Rio especialmente do quadro Viva Melhor um bom dia pra vocês, um bom dia pra você que está nos ouvindo aí no seu táxi, na sua casa enfim, para os nossos amigos lá dos transmissores de Magé um bom dia pra vocês estamos novamente conversando um pouco mais sobre como construir uma boa autoestima uma boa autoconfiança há uma série de ações simples até que qualquer pessoa pode fazer para aumentar a autoestima e pra romper, pra sair deste ciclo vicioso e que entramos então a partir de hoje eu vou passar alguns pontos não é uma receita de bolo, obviamente cada um precisa adaptar isso a sua realidade, as suas possibilidades mas são alguns pontos que podem facilitar você construir uma melhor autoestima uma melhor autoconfiança e o primeiro ponto que eu posso destacar aqui é relacione seus pontos positivos ninguém é totalmente negativo ninguém tem só coisas ruins todos nós temos lados bons todos nós temos bons aspectos por pior que sejamos temos sim lados bons e se você tiver dificuldade pra montar esta lista às vezes essa lista pode não ser muito grande mas se você tiver essa dificuldade peça a um amigo converse com alguém converse com um familiar seu me ajude a montar aqui os meus pontos bons os meus ruins eu já sei eu quero que você me ajude a escrever o lado bom ou coisas boas que eu faço e escreva junto com ele e mantenha esta lista no lugar onde você possa ver isso algumas vezes por dia e leia isso pra você mesmo mas leia isso algumas vezes por dia só um exemplo estava atendendo um dia desse uma pessoa no consultório e ela sempre com essa situação de que eu só tenho lado ruim só tenho lado ruim essa autoestima dela estava quase que abaixo de zero e eu a convidei a escrever a fazer uma lista de coisas boas de pontos positivos dela ela não tem nenhum tem sim todo mundo tem e começamos a escrever no final nós já tínhamos 10 itens bons meu Deus 10 itens bons 10 coisas boas que você faz na sua vida e coisas importantes valorize isso então valorize o seu ponto positivo não quer dizer ignorar o negativo desconhecê-lo não é isso mas é valorizar o seu ponto positivo os seus pontos positivos as coisas boas que você faz o outro item que a gente pode colocar é pense positivamente acerca de si mesmo não dá pra pensar só negativamente o universo a gente costuma brincar todo mundo sabe disso aí todo mundo fala o universo conspira a nosso favor sempre a nosso favor então se eu não acredito em mim o universo vai me ajudar vai conspirar pra que efetivamente eu não acredite e pra que ninguém também acredite em mim então pensar positivamente é importante lembre-se que apesar dos seus problemas você é uma pessoa única especial valiosa e que você merece e pode vir a sentir-se muito bem acerca de si mesmo se fizer coisas nesse sentido identifique-se como único e você é efetivamente único hoje nós estamos no planeta mais ou menos 7 bilhões de seres encarnados imagine você que não existe nenhum igual a você não existe outro ser humano no planeta terra dos 7 bilhões que sejam iguais a você e nunca existiu de todos os moradores de todos os habitantes que já passaram por esse planeta nenhum foi igual a você e mais nenhum de futuro será exatamente igual a você nem mesmo os gêmeos univitelinos eles podem ser iguais fisicamente mas emocionalmente espiritualmente psicologicamente eles são seres diferentes pense na sua unicidade eu costumo brincar você é filho único de Deus porque não existe outro filho igual a você então identifique e conteste os pensamentos negativos que tem acerca de você mesmo acerca de si mesmo e tem alguns pensamentos negativos que são bastante persistentes né eu sou um perdedor eu nunca faço certo ninguém gosta de mim eu sou uma farsa pelo amor de Deus vamos sair dessa auto-vitimização é importante acreditar em você e você faz coisa errada claro que faz todo mundo faz só existe ou só existiu um ser nesse planeta que não errou que se ama Jesus todos os demais erraram aí vamos incluir todos os demais erramos então é natural que ainda cometamos erros mas eu não sou uma farsa eu não sou um perdedor não sou aquela pessoa que ninguém gosta de mim não em absoluto eu sou um ser a caminho da luz digamos assim como diria Jesus como disse Jesus lá no sermão do monte você é a luz do mundo faça brilhar a sua luz eu não posso não crer nisso eu preciso acreditar nisso certamente essas crenças acerca de si mesmo às vezes estão distorcidas por erro de pensamento devido a sua baixa autoconfiança devido a sua baixa autoestima se você não confia em você então é claro ninguém vai confiar se você não confia em você eu nunca faço nada certo porque você não confia em você você não tem confiança você não se ama então claro eu sou uma farsa ninguém gosta de mim porque a primeira pessoa que precisa gostar de você é você mesmo e vou te contar um segredo assim só pra nós só pra nós dois você é a pessoa mais importante do planeta para você mesmo ninguém pode ser mais importante neste planeta pra você do que você mesmo é preciso que você se ame é preciso que você se cuide pra depois até poder cuidar de outros quando você viaja de avião normalmente tem lá um avisozinho assim em caso de despressurização use primeiro a sua máscara pra depois botar a máscara no outro na criança ou sei lá na pessoa que você esteja responsável por ela é cuidar de você mesmo porque se você não estiver bem você não vai poder fazer nada por ninguém então em caso de despressurização as máscaras vão cair coloque primeiro a sua máscara respire fundo e aí você ajude outras pessoas então pra isso é preciso acreditar em você fazer um acordo com você mesmo sendo o seu principal aliado porque normalmente querido ouvinte o que eu percebo é que você é o seu principal inimigo ao invés de ser aliado você é o seu principal inimigo com essa crença principalmente sou uma farsa ninguém gosta de mim claro então sempre que surgia na sua mente esses pensamentos depreciativos pensamentos ruins acerca de você mesmo não os siga não é pra você brigar com eles mas é principalmente pra você não segui-los você mudar de pensamento crie outros pensamentos que possam puxar você pra cima não é pra brigar com aquele pensamento ruim mas pense em outra coisa pense em uma coisa boa que você fez pense em um dia alegre pense em uma festa pense no aniversário num presente que você ganhou sei lá na vitória do seu time se for o caso mas pense em alguma coisa que te dê alegria e você vai sair daquela sintonia se você quiser ouvir a rádio Rio de Janeiro você tem que sintonizar 1400 kHz se você quiser ouvir outra emissora você vai ter que ter outra sintonia então vamos nos sintonizar com o bem com toda certeza a partir daí você vai se sentir muito melhor estamos fechando mais uma vez aqui o nosso tempo da quarta-feira a gente volta amanhã um grande abraço até lá a gente volta Legenda Adriana Zanotto